Fala, feras! Tudo bem? Meu nome é Pedro Virissima e bora pra mais um vídeo do canal Tem Jogo e dessa vez a gente vai falar do programa de treininho Coca-Cola Fensa 2024. Feras, vamos lá! Mais uma vez a gente tá fazendo um vídeo aqui de programa de treininho que mexe as estruturas do mercado, assim, todo mundo tem muito desejo de entrar na Coca-Cola Fensa, de fazer parte de uma empresa de bens e consumo, de uma multinacional, uma das maiores do mundo que fazem parte ali na vida. A maioria das pessoas com uma ampla variedade de produtos que tem cada um por si só a sua história, né? Acho que a Coca-Cola é um produto que faz parte da vida das pessoas e quando empresas, assim, abrem processos seletivos, seja de estágio, seja de treininho, movimentam o mercado todo porque você consegue ter um imaginário ali, ter a transformação e entender como que pode ser a minha vida trabalhando numa empresa como essa. São empresas dos sonhos, são empresas que as pessoas gostam de trabalhar, mas dessa vez gostaria de passar de uma forma um pouco mais profunda sobre a Coca-Cola, sobre os produtos e também sobre a diferença entre a Coca-Cola e a Coca-Cola Fensa. É importante deixar isso muito claro pra vocês, porque vocês vão participar do processo seletivo e essa é uma informação que nem sempre ali está muito exposta nas páginas, no mercado, no conceito como um todo. Eu trabalhei na Coca-Cola e a empresa que está abrindo agora as vagas para o programa de treininho é a Coca-Cola Fensa. Mas qual que é a diferença, Pedro? Um estagiário na Coca-Cola Company. A Coca-Cola Company é a criadora da fórmula da Coca-Cola, é a detentora ali dos direitos, da criação, das fórmulas da maioria dos produtos. E a Coca-Cola tem alguns parceiros que ajudam a distribuir os seus produtos, distribuir e fabricar os seus produtos ao redor do mundo. Então a série da Coca-Cola é em Atlanta e ao redor do mundo ali eles têm fabricantes e distribuidores. Na prática ali o que deve acontecer, eles pegam ali os ingredientes, a fórmula de como fazer a Coca-Cola e eles não conseguem fazer isso no mundo inteiro como Coca-Cola. Então eles compartilham essa distribuição e produção com parceiros para que esses parceiros possam fazer com que os produtos cheguem mais rápido e de uma forma mais eficaz em todos os lugares do mundo. E a Coca-Cola Fence é um dos principais parceiros da Coca-Cola, é um dos principais parceiros no mundo, é o maior dentro da América Latina e isso faz com que eles consigam ali ter a fabricação, a distribuição, o engajamento, a própria marca, o marketing da Coca-Cola que a gente vê hoje, que a gente vê no Brasil, que a gente vê na América Latina. É uma empresa super estruturada que hoje tem a possibilidade de abrir os seus programas de trainee. Então deixar já antes de começar o vídeo essa diferença é muito bom para vocês, porque sim, podem existir vagas para a Coca-Cola Company, que é a empresa com sede em Atlanta, e agora o que a gente está falando é a da Coca-Cola Fence, que é o fabricante e distribuidor dos produtos Coca-Cola e do portfólio Coca-Cola. A gente vai entrar agora no site da Coca-Cola Fence para mostrar para vocês um pouco mais sobre tudo que a gente está falando aqui e depois a gente vai para a página do programa de trainee, que eu sei que é o que vocês gostam muito e aí passando cada uma das etapas de como vocês podem se preparar para esse processo seletivo da Coca-Cola Fence. Mas vamos lá para a página da empresa, para a página da Coca-Cola Fence. Bom, abrindo aqui, a gente já vê, né? Seja bem-vindo à Coca-Cola Fence. Então vamos ver, pessoal, que sempre tem ali o nome Coca-Cola Fence, porque Fence é o nome da empresa, né? Eles colocam sempre juntos, dificilmente você vai ver só Coca-Cola, só se você entrar no site da Coca-Cola Company que eu já compartilhei. Conheça a Coca-Cola Fence Brasil. Nós da Coca-Cola Fence Brasil somos responsáveis pela produção e distribuição das suas bebidas favoritas, entendeu? É o que eu trouxe ali no início do vídeo. Nossa portfólio é composto pelas marcas Coca-Cola, original esse açúcar, Fanta Sprite, Schweppes, Chás, Leão, Suco Del Valle, Hades, Monster, Bunny, Powerade, e nove cervejas como Terezópolis, Eisenbach, Sol, Kaiser, Bavaria, Tiger, Stellar, Galícia e a água mineral cristal. Oferecemos produtos para acompanhar em todas as ocasiões do seu dia a dia. Respeito e ética são mais que conceitos para nós. São valores e atitudes que adotamos em nosso relacionamento diário, com colaboradores, consumidores, clientes, parceiros. É por esse motivo que sempre que consumimos os produtos, tenha certeza que eles são fabricados por meio de um conjunto de mais de 20 mil pessoas, pessoas apaixonadas pelo que fazem e assumem um compromisso verdadeiro entregar com excelência a melhor bebida à mesa da sua família. Bom, pessoal, esse é um resumo ali da página da Coca-Cola Frenzy. Eles compartilham, né, que são responsáveis pela produção e distribuição dos produtos Coca-Cola e todas as marcas que ele tem. Então, desde marcas de refrigerante, de bebidas, de cerveja, são todos produtos ali que eles fazem a produção e distribuição aqui no Brasil. E com um time de mais de 20 mil pessoas. Então, é uma estrutura realmente grande que passa por diversas áreas, então faz bastante sentido abrir um programa de trainee. E o programa de trainee tem como objetivo criar lideranças para o futuro. Então, a empresa que está crescendo, a empresa que tem mais de 20 mil pessoas, faz sentido, sim, ter líderes e ter esse programa aberto. Eles compartilham que ética e respeito são principais valores da empresa. Então, aqui, gente, já é algo que vocês podem, sim, ter para se conectar com o processo aditivo, com as etapas. Então, falar de ética, falar de respeito, falar de momentos que você exerceu, né, ética e respeito dentro das suas relações, dentro do seu trabalho, dentro da faculdade, vão ser diferenciais porque eles colocam isso como valores e parte da cultura da Coca-Cola Fence. Mas vamos seguir lá olhando para a página da empresa. O que eles colocam, né, conheça algumas marcas do nosso portfólio de produtos. Então, bebidas e refrigerantes ali, acho que é o principal, né, todo mundo já imagina. Depois, cervejas. Algumas marcas podem variar de região para região. Produtos destinados a maiores de 18 anos, aprecio com moderação. Destilados, também, né, variam de região para região. Balas e doces e outros, que aí são produtos que não estão necessariamente nesses grupos. Aqui embaixo eles colocam que estão em 52% do território brasileiro. Atuamos nas principais regiões do Brasil, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui tem alguns números, né, então 11 fábricas, 47 centros de distribuição, 470 pontos de venda. E tudo isso é muito legal de destacar, pessoal. E aí eles colocam que estão em 52% do território brasileiro, porque existem outros fabricantes aqui dentro do Brasil, além da Coca-Cola Fence. A Coca-Cola Fence é o maior, porém, não é o único. Gente, agora que vocês já tiveram uma ideia do que é a Coca-Cola Fence, de como funciona essa estrutura, de qual que é o objetivo da empresa, valores, a gente vai entrar lá na página do processo seletivo para deixar claro ali quais são as principais atribuições desse novo programa de trainee 2024. Bom, abrindo aqui a página do programa, a gente tem o programa de trainee Coca-Cola Fence Brasil 2024. Aqui ele tem um textinho falando um pouco sobre a Coca-Cola Fence. É parecido com o que a gente viu ali na página da empresa, mas tem algumas frases que eles destacaram em negrito. Acreditamos que o poder de cada pessoa é essencial para gerar transformação, afinal, a cada dia somos mais. Essa hashtag aqui, somos mais, deve ser o mote do programa, deve ser o principal slogan ali, o que envolve cada uma das ações. E aí, ó, fomos mais do que ontem, mais que nossos produtos, mais que os estereótipos, mais do que imaginava. Por isso, seguindo a postura no desenvolvimento. Propomos um futuro sustentável para a nossa gente, nossa comunidade, nosso planeta. Tudo muito ligado ali à ética e respeito. O programa de trainee Coca-Cola Fence foi idealizado para gerar transformação a partir de unir jornadas e de convidar a ser mais com a gente. Aqui tem um vídeo bem legal que vocês podem entender mais um pouco desse manifesto ser mais, que é bem legal, bem único aqui da empresa. Pré-requisitos, vamos lá. Aberto para todo o Brasil, desde que você tenha mobilidade, a disponibilidade para mudanças. Possuir formação superior, bacharelado, tecnólogo e licenciatura. Pô, que legal que colocaram o tecnólogo também e que tenha sido concluído entre dezembro de 2020 a dezembro de 2023. Não é necessário saber outros idiomas. Boa! Coca-Cola Fence. E pacote Office, porque a gente sabe que essas são coisas que estão ligadas a condições sociais, a privilégios sociais que as pessoas têm, então tirar isso do pré-requisito é muito bom que você, de fato, consegue incluir mais pessoas. Vontade de ser mais aqui é basicamente soft skill, protagonismo. E desejar participar dessa transformação em busca de sermos o ecossistema comercial preferido e mais sustentável do mundo. Benefícios do programa são vários. Dentre eles aqui, as assistências médicas, odontológicas, vale alimentação, compra de produtos, você vai ter também, cooperativa de crédito, kit escolar, plataforma de bem-estar e academia no escritório. Pô, legal. O escritório fica em Jurubatuba. Já fui no escritório. É um escritório bem massa. Marque na agenda. Aqui tem as etapas dentro do processo seletivo. Então, legal. E eles já destacaram com datas. Então, dia 8 do 8, inscrições e trilha online. O encerramento das inscrições vão até dia 19 de setembro. Aí depois começa aqui o desafio ao seu lado. Essa etapa só estará disponível para os 3 mil primeiros colocados na trilha online. Então, é importante você mandar bem na trilha online, porque realmente vai ter um ranking, né? Já estão falando aqui, né? Depois tem setembro, a convocação para a dinâmica. Aí, entre setembro e outubro, dinâmica e entrevistas. E em novembro, divulgação dos aprovados. Então, tem ali até o final do ano para você conseguir a sua aprovação. Como participar? Aqui, após escolher a sua vaga e verificar todos os requisitos, faça o cadastro e deixe seu perfil completo. Aqui, a trilha online. Eles estão destacando mais, né? O que é a inscrição em trilha online. Que legal. Que é um fit cultural. E o questionário somos mais. Depois, tem o desafio ao seu lado que eles já disseram ali que são só para os 3 mil primeiros colocados. Se você clicar ali, você consegue entender um pouco mais sobre essa trilha online. Pessoal, até voltando aqui, né? Esse é um programa que tem etapas muito bem definidas. Então, mandar bem nessa trilha online vai fazer com que você avance no processo seletivo. E, por trás disso, a trilha online, eles estão dizendo aqui que é um teste, de certa forma, de fiche cultural. Então, entender mais aquela parte ali de ética, de respeito, em compreender a página da empresa. A gente passou ali só a primeira página da empresa, mas tem várias outras ali. Águas que você pode ler, pode ter conteúdo, pode ver vídeos. Você pode ver em outros canais, você pode ver em outros lugares, você pode olhar o Google e ver Coca-Cola Frens, como que a empresa está lidando com a inovação, como está lidando com o crescimento do mercado, como que o consumo está mudando, né? Como que o foco, né? E cada vez mais atender as demandas dos consumidores é algo que está muito relevante dentro desse mercado de consumíveis. Então, tudo isso ali são coisas que você pode, sim, se aprofundar e vão te ajudar a passar nessa etapa inicial de triagem, que vai ser fundamental para você seguir dentro do processo eletivo. Mais aqui embaixo, você consegue escolher a sua vaga. Então, tem aqui, por cidade, as vagas que estão abertas. Então, administração e finanças, comercial, marketing, marketing comercial. E essa é a afirmativa para pessoas com deficiência. Pô, bem legal. Pessoas com deficiência têm aqui um espaço mais direto para esse programa de trainee. Novos negócios, planejamento industrial e manufatura, recursos humanos, relações governamentais e TI. A maioria das vagas aqui em São Paulo, sendo que planejamento industrial e manufatura em Jundiaí, deve ser onde estão as fábricas. Aqui tem perguntas frequentes, eu vou passar algumas que eu achei legal. Essa aqui, por exemplo, qual o local das vagas? As vagas são para São Paulo, Jurubatuba e Jundiaí. Ali pelas áreas dá para saber qual será o formato de trabalho, híbrido ou presencial, dependendo da área, isso é alinhado na área. Precisa ter o inglês como domínio para se inscrever? Não precisa. E quando será o início aqui? Janeiro de 2024. Gente, é um programa muito estruturado, é uma empresa que está no dia a dia das pessoas, o produto é muito, é tangível, né? Você conhecer. Então, eu coloco aqui como fundamental uma dica adicional para você que chegou até o final do vídeo, viver o dia de cliente. Então, conhecer os produtos, tomar, óbvio, Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, conhecer tudo isso, conhecer a água cristal, que é uma água, né? Mas que é dentro do grupo também. Não necessariamente você precisa tomar todos os produtos, mas vai no supermercado, vê como eles são expostos, vai em alguns lugares que você sabe que tem geladeiras da Coca-Cola, entende como que o cliente interage, entende quais são os pensamentos que o cliente tem, pergunta para as pessoas do seu lado o que elas acham de cada um desses produtos, seja dos destilados, seja da cerveja, seja dos refrigerantes, você pode consumir informação, você não necessariamente precisa consumir todos os produtos, mas ir nos locais que eles estão à venda, ver como que é a disposição, ver como o cliente interage, é muito bom, isso vai te ajudar, sem dúvida, a conhecer mais sobre a empresa, tem muita informação na internet também sobre o propósito de cada marca, quando a gente olha para refrigerantes versus sucos, tem propósitos diferentes, tem objetivos que a empresa tem de ter cada uma dessas linhas de produto, isso vai sim te ajudar tanto a construir a sua visão sobre a marca, como a passar nessas etapas iniciais que são eliminatórias, eles só os 3 mil melhores vão conseguir avançar, então fazer essa pesquisa de uma forma mais aprofundada, mais segmentada, é importante no começo do processo seletivo, gente, tem alguns processos que você consegue ir escalando conforme as etapas vão passando e aumentando seu conhecimento, esse aqui, você precisa ter muito conhecimento já no início para mudar bem, tem outros vídeos aqui de Coca-Cola também no canal, a gente pode deixar aqui no link para você conseguir ter acesso, mas sem dúvida é um programa que vai ser competitivo, um programa que muita gente deve se inscrever, mas eu acredito que você que está aqui no canal do Tejão, que está consumindo nossos vídeos, que já viu os vídeos da lista ali, dicas do Pedro, que lá tem muito conteúdo bom, aqui a gente está falando sobre empresas, nos vídeos da lista do Pedro, a gente fala ali sobre cada uma das etapas do processo seletivo, a gente fala sobre, fala sobre você, sobre dinâmica de grupo, entrevistas que vão acontecer, então maratonar esses vídeos também é algo que você tem que fazer, além de deixar sua curtida, se inscrever no canal, são coisas que vocês já estão fazendo, porque eu sei que a gente está crescendo cada vez mais, eu acho que assim, possível você conseguir a sua aprovação com base nesses conteúdos, com base numa preparação estruturada, e você ir para o pódio, porque lá é o lugar de quem tem jogo. Muito obrigado e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau, tchau.